Olá pessoal, aqui quem fala é a Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto e o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Vamos ao vídeo! Meus amigos, o mercado de criptomoedas está cada vez mais correlacionado com o mercado de ações dos Estados Unidos e a prova disso foi a última decisão do FOMC americano sobre a taxa de juros da maior economia do globo. Após a decisão pelo aumento da taxa, o mercado de criptoativos reagiu instantaneamente com o Bitcoin subindo mais de 6%, embora agora já esteja mancando de novo. Como aponta Bruno Milanello, executivo de novos negócios do mercado Bitcoin, o mercado financeiro, seja ele tradicional ou novo, como o de criptoativos, não gosta de incertezas e a tensão que se via nos dias, horas e momentos que precediam o anúncio do Fed, mostrava claramente essa dinâmica. Segundo Milanello, há uma tendência de que ativos de maior risco, como ações de tecnologia e criptoativos, se recuperem no curto prazo até que algum dado, como a inflação ou evento, guerra ou pandemia, interrompa o que foi traçado. Porém, ele também aponta que diversas outras variáveis devem ser consideradas ao se fazer qualquer tipo de investimento e agora não é diferente. O percentual de alocação, prazo ou objetivo financeiro depende exclusivamente de uma avaliação individual dos investidores. E dessa forma, vamos a 6 criptomoedas para ficar de olho e que podem subir mais de 20%. Para o analista Felipe Medeiros, a recente decisão do FOMC foi positiva e também deve repetir positivamente sobre o mercado de altcoins e, segundo ele, se o Bitcoin conseguir se manter acima dos 37 mil dólares, poderemos ver várias altcoins com a própria narrativa e ensaiar um rali de alta. Ainda segundo ele, outra criptomoeda com potencial de alta é a SNX, que tem mostrado força nas últimas semanas e pode se beneficiar com o airdrop do token Optimism, que deve acontecer nas próximas semanas. Já Lucas Scotch, CEO e fundador da BitFi, elenca que os traders devem ficar de olho no TRX, token nativo da rede Tron, baseado no RC20, onde a rede é um sistema operacional baseado em blockchain desenvolvido pela Tron Foundation, lançado em 2017. Esse projeto é descrito como uma plataforma descentralizada focada em compartilhamento de conteúdo e entretenimento e, em seu início, o ativo tinha como objetivo eliminar as plataformas centralizadas de serviços streaming e lojas de aplicativos, visando que criadores de conteúdo não acabem perdendo comissão para intermediários e, assim, tornando também o conteúdo mais barato para os seus usuários. Scotch também está otimista com a rede Algorand, que tem como objetivo acelerar as transações com as menores taxas do mercado, baseado em uma blockchain de proof-of-stake pura. Também está na lista do analista Litecoin, que desde o início do seu lançamento, em 2011, teve grande aceitação no mercado de criptomoedas, aproveitando as propriedades exclusivas da sua blockchain com base no protocolo do BTC, com o tempo extremamente baixo de transação de blocos e taxas mínimas para microtransações. E finalizando a lista do especialista está a Ada Cardano, uma plataforma de blockchain de proof-of-work com o objetivo de permitir que agentes de mudança, usuários inovadores e visionários tragam mudanças globais e positivas para a rede. A Cardano é um projeto de código aberto que visa ser utilizado por empresas agrícolas para rastrear produtos frescos do campo, assim como outros produtos construídos em sua própria plataforma, que permitem que as credenciais educacionais sejam armazenadas de maneira inviolável e os varejistas reprimam produtos falsificados.